Bom dia, amigos do canal Carlos G, o canal do bolão das moedas, da loteria, bolão que está pegando credibilidade no país inteiro, gente, mega da virada, já comecei a registrar os jogos, e infelizmente algumas pessoas saíram porque estavam necessitando do dinheiro, eu já devolvi, já reembocei, pessoas que tentaram, mas assim, teve necessidade, então eu não vou querer saber qual necessidade, se a pessoa realmente tem a necessidade, ela tentou direito. Então está aí, gente, tem vagas para mega da virada, já comecei a registrar os jogos, correto, já comecei a registrar os jogos, tá? Então não se esqueçam, mega da virada, gente, mega da virada, cem reais, gente, o prêmio pode passar de trezentos milhões de reais, gente, vale a pena, cem reais, que você está usando por ano, para concorrer a mais de trezentos milhões de reais, gente, pensa bem, e, gente, pode ser o dia, pode ser a hora, né, gente, quem sabe, então não perca, tem as vagas, aqueles que realmente me chamaram no zap e falou que havia necessidade, por um motivo particular, né, gente, eu não vou querer saber se é para o arroz, ou se é para o feijão, ou porque que seja, é direito da pessoa. Então está aí, quem ainda estava querendo a vaga, tem a vaga aí, não se esqueçam, tem a vaga, é só, quem não sabe, os procedimentos, é só entrar em contato pelo zap 31988620354, Carlos G, que lá eu presto todas as informações, mas não perca, mega da virada, a cota, cem reais, obrigado, um ótimo dia, falou, Carlos G, o rei do bolão.